E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dometo Cozita aqui dando um rolê pela praia com uns cachorrinhos que a gente acabou de encontrar. Oi, Dogão! Esse aqui é o Dogão 1 e esse aqui é o Dogão 2. Tudo bem com vocês? Ai, que bom que vocês estão bem. Então, seres humanos, hoje é um dia de folga do Dometo Cozita e nós estamos aproveitando pra caminhar na beira do mar com os dois Dogãos muito legais. E isso aqui é muito divertido. Eita, espera aí. Seres humanos, vocês não vão acreditar. O Steve, amigo do Maurício Moura, acabou de ligar pro Dometo Cozita convocando ele pra uma missão de encontrar um palhaço aqui no GTA V. Então, a gente tem uma missão hoje à noite de encontrar o palhaço e o Dometo Cozita tá quase atolando aqui. Sai, sai. Eita, tá difícil. Pronto, saímos. E aí a gente precisa pegar o carro e ir pra casa rapidamente porque hoje à noite a missão é encontrar esse palhaço assustador. Eu não sei se eu vou conseguir porque eu vou sozinho que não tem mais ninguém pra me ajudar. Mas nós vamos tentar, seres humanos. Se você tá torcendo pra dar tudo certo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ajudar aqui o Dometo Cozita. Então, vamos pegar o carrinho e meter o pé daqui. E nós já estamos acelerados todos os quilômetros por hora. Eita, rampei aqui com o meu carrinho. Ainda bem que ele é blindado. Nossa, perdi totalmente o controle do carro, mas já voltamos pra rua e estamos indo diretamente pra casa do Michael que eu tô hospedado lá, cuidando da casinha dele enquanto ele foi passear por aí. Então, é eu que tô lá na casa dele. Aí a gente vai rapidamente ir pra lá. Eita, espera aí. Tem um carro aqui sendo perseguido pela polícia. Vamos estar ajudando os policiais. Olha ali, um bando de bandido. Vamos parar aqui o carro. Vocês descem daí, seus bandidos. Eu vou pegar a minha arma aqui de paintball e vocês vão ver. Toma essa, seus bandidos. Que mal. Vamos, polícia. Ajuda o Dometo Cozita. Muito bem. Vai, polícia. E o Dometo Cozita e a polícia conseguiram acabar com os bandidos do mal. Agora o Dometo Cozita já pode meter o pé porque esses bandidos já estão nocauteados e a polícia vai recolher eles. Agora, vamos diretamente pra casa do Michael. Seres humanos, o Dometo Cozita já tá na casa do Michael e está prestes a sair daqui porque são 8 horas e 35 minutos e está na hora da gente ir encontrar esse palhaço assustador. A informação que o Dometo Cozita tem é de que o palhaço está lá na floresta assustando todas as pessoas que chegam perto lá. Então a nossa missão é ir até esse palhaço e pedir pra ele parar de fazer isso porque é muito feio assustar as pessoas indefesas. Isso é muito terrível e muito errado, seres humanos. Por isso nós vamos tentar conversar com o palhaço e fazer ele ser nosso amigo. Imagina a gente ter um palhaço assustador com um amigo. Seria muito divertido. E nós já estamos chegando na floresta, seres humanos. E agora são 23 horas da noite. Tá muito tarde. Até já passou da hora do Dometo Cozita ir dormir. Eu só tô acordado mesmo porque essa é uma missão muito importante. E eu preciso cumprir ela pra ajudar os meus amigos. E a gente vai conseguir. Agora nós só temos que acelerar aqui e procurar o senhor palhaço. Senhor palhacinho, cadê você? O Dometo Cozita vem aqui só pra te ver. Eita. Caramba. Onde será que tá esse senhor palhaço? Ele assusta as pessoas, mas quando o Dometo Cozita vem procurar ele, ele não aparece. Ele só pode tá de brincadeira comigo. Ou será que ele tá escondido em algum lugar? Olha o trenzinho passando ali. Oi, trem. Tudo bem? Eita. Espera aí. Tem alguém embaixo aqui da ponte, seres humanos. Vocês estão vendo isso? Olha ali, ó. Eu vou me aproximar aqui de carro. Eita. Vou me aproximar. Ah, tô me aproximando. Tem alguém embaixo da ponte aqui, ó. Vamos virar. Ei. E aí, seu? Eita. Galera. É o palhaço. Mas não é qualquer palhaço. Espera aí. Você não é o palhaço lá. O Joker do jogo Free Fire. Claro que é. Claro que é. Seres humanos. Ele deve ter vindo aqui pro mundo do GTA V junto com a Kelly. Só que por ele ser meio feio e meio assustador. Ele deve tá assustando as pessoas sem querer, né, seu palhaço? Então nem é sua culpa que as pessoas se assustem de você, né? Elas se assustam porque elas olham pra ti e acham que você vai atacar elas. Mas não se preocupe. O Dama Escozita não vai ficar com medo de você. Até porque eu sou um ET, né? E os ETs não têm medo de cara feia. Até porque nós, ETs, não somos muito bonitinhos, não. Mas vamos lá, seres humanos. Bora meter o pé daqui e tirar o Joker dessa floresta. O palhaço assustador aqui da floresta. E vamos meter o pé daqui que nós acabamos de encontrar o palhaço do Free Fire aqui no GTA V. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica num desses vídeos que tá aparecendo aí.